Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente vai seguir, obviamente, falando sobre o Clássico, né? A gente vai falar de dois jogadores que eu acho que têm uma personalidade muito boa. E eu acho que o Clássico contra o Curitiba pede jogadores de boa personalidade. Acho que o Clássico contra o Curitiba pede jogadores que entrem mentalmente no que pode ser o Clássico. Porque, se você pegar de maneira mais coerente, o que é Atlético-Curitiba? Um dos principais times do futebol brasileiro contra o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é óbvio que o Curitiba vai tentar levar esse jogo para o lado emocional da parada. Tentar fazer uma final de Copa do Mundo. É o que resta para ele. É a grande demonstração de desespero dele. Isso não vem sendo só nesse jogo, onde o Curitiba é lanterna e chega extremamente fragilizado por sequência de derrotas e sequência de resultados negativos. Mas a gente fala de um Atlético que sabe que, historicamente, os caras crescem. Os caras equilibram a história. Então, a personalidade de Carnovi, a personalidade de Coelho, acho que elas ganham ainda mais valor. Porque no último Clássico mesmo, você teve o Carnovi fazendo gol da vitória e saindo numa comemoração inclusiva, fazendo textão em rede social, porque eles sabiam exatamente o que vale um Clássico. E eu vejo o grau de comprometimento do Coelho também mostrando que ele tem essa capacidade de mentalmente entrar num jogo que vai ser muito disputado. O Atlético pode se impor contra o Curitiba e buscar a vitória. Mas dá tendência a que seja um jogo de muita disputa. Eu repito, é a última opção do jogo. E por que eu acho que Carnovi e Coelho, eles vão ser fundamentais nesse Clássico, inclusive, que os dois deveriam ser titulados? Carnovi, acho que não precisa nem muito explicar. O Carnovi, principalmente, depois do Clássico, depois daquele início bom contra o Internacional e tudo mais, há basicamente 19 jogos atrás do campeonato brasileiro, o Carnovi vem se justificando como uma referência técnica como um dos principais jogadores do Atlético, o que não era a realidade do Carmovi. E o Coelho, num recorte mais atual, também vem se mostrando um jogador de muita utilidade. Mas a questão não é a importância desses caras no elenco do Atlético. A importância é o encaixe nas fragilidades do Curitiba. É isso que eu venho trazer para vocês. Porque o que é Carnovi e o que é Coelho? É o cara da intensidade. Carnovi é o cara que vive muito o jogo e vive um jogo muito específico. O Carnovi dificilmente acompanha o ritmo do jogo, principalmente quando o ritmo é um pouco mais abaixo. O Carnovi vive o ritmo dele de pressão, de diminuir o espaço, de estar sempre com a bola procurando caminhos para que ele possa acelerar, caminhos para que ele possa incomodar o adversário. E para um Curitiba que está fragilizado? E para um Curitiba que está desesperado? A última coisa que eles querem lidar é com os jogadores que o desafiam. E o Carnovi vai te desafiar o tempo inteiro porque ele vai estar fazendo coisas o tempo inteiro. O Carnovi é aquele cara. Eu posso não acertar sempre, mas eu vou acertar porque eu vou fazer sempre algo. Então eu acho que principalmente pelo lado esquerdo, onde o Carnovi se sente mais confortável, ele pode gerar muitos problemas para a defesa do Curitiba, atacando profundidade, chegando até a linha de fundo, trazendo o jogo para dentro para se aproximar principalmente dos Apelli e do Fernandes. que vão ser essas cabeças mais pensativas do time, sabe? Tentar encontrar referência na área, acompanhar bem as jogadas pensando em finalizar como faz o gol da virada no Atletiba, no jogo do turno. Então, o Caramba, ele tem armas para desafiar um time que está desesperado. E quando você encontra alguém desesperado, a última coisa que ele está disposto a ser desafiado é ser posto à prova. Porque todas as vezes que o Curitiba é posto à prova, ele fraqueja. Eu não falo nem em confrontos contra outros times da parte baixa da tabela, nem é isso. Mas em jogadas individual, quando essa bola vai para a disputa, o Curitiba costuma perder a disputa. Contra o Vasco, foi isso. Bolas na área em sequência, e o Curitiba não conseguia ganhar nenhuma. Então, o Vasco encontrou a maneira de desafiar o Curitiba botando bola na área. Eu acho que o Caramba, ele tem diversas maneiras de desafiar o Curitiba. Seja no 1 contra 1, seja na velocidade, seja entrando na área, seja cruzando a bola. A assistência que o Caramba, ele fez para o gol do Alex Santana, é uma jogada que cada vez o Caramba faz melhor. Então, eu acho que isso pode gerar muito em forma. Já Tome Coelho é diferente. Tome Coelho é o cara do 1 contra 1, da aceleração, da criatividade. Então, a partir do momento que você tem o Coelho do outro lado do campo, gerando velocidade, aceleração, incômodo, ainda mais que a gente não tem o Madson, que é um cara que também está a todo momento te desafiando, o Coelho assume uma responsabilidade, principalmente para deixar também o Canobio numa zona de posição ali, onde ele se sente mais confortável no lado esquerdo. O Coelho também é esse cara que ele vai, te botar a prova a todo momento. Porque é um cara que tenta muito. É um cara que erra bastante, assim como o Caramba. Mas tenta muito. Os dois, eles têm esse perfil muito parecido. Então, imagina Coelho indo para cima, do Jamerson, uma, duas, três. Em algum momento, os caras vão para aqui já. Em algum momento, os caras vão falhar. Porque é esse o roteiro do Curitiba. Curitiba pode ir em uma bola até chegar ao nosso gol. Mas se Canobio e Coelho desafiarem uma, duas, três, a gente também vai chegar ao gol deles. E aí, entra toda aquela conversa de eficiência, de eficácia. O Curitiba é um time que vem sofrendo muito com bolas dentro da área, tá? Se eu tivesse um conselho para Canobio e Coelho, tentar botar essa bola dentro da área de alguma forma. De alguma forma. Porque, tentando fazer a conta rapidamente aqui de cabeça, contra o Vaz, foram cinco gols dentro da área. Contra o Bahia, foram pelo menos dois. Então, nos últimos nove gols que o Curitiba tomou nos últimos dois jogos, sete foram dentro da área. E é um time que sofre muito com transição defensiva. Sofre muito, muito, muito com transição defensiva. Então, a partir do momento que o Atlético tem dois jogadores que se sentem bem correndo, disparando, botando seu time para correr para trás, você está pegando qualidades, potências dos seus jogadores e fazendo com que essas potências encaixem nas fragilidades do adversário. Tudo que eu mais quero ver o que eu preciso de correndo para trás, tudo que eu mais quero ver o Thiago no brote correndo para trás, os volantes pesados do Curitiba correndo para trás para tentar acompanhar Canobio, para tentar acompanhar com ele. Então, aquela questão que eu sempre falo para vocês, do Atlético ser camaleão, do Atlético saber, fica com a bola, se empolga, girar para um lado, girar para o outro. Mas o Atlético também tem essa transição forte que dificulta muito a vida do rival. Porque diminui muito a chance do rival de desarmar. E um ataque mais posicional, onde eles vão estar todos postados e a gente vai tentar achar um espaço, força física, quantidade de faltas para quebrar o ritmo, pode até ser uma alternativa. para trás. Mas eles correndo para trás, cada movimento em falso, é uma oportunidade do Atlético que você traisseu. E não só com o Coelho de Canobio, mas com o Alex, com o Eric, com os jogadores que correm bem, que conduzem bem bola. Uma pena, gente, do teu Vitor Rocha. Vitor Rocha atacando profundidade contra uma zaga lenta e fraca, tecnicamente, é um absurdo. Mas eu acho que é jogo demais para cada vez. É jogo demais para cada vez. Por todos esses argumentos que eu falei. Personalidade, capacidade de desafiar, de botar eles em disputa, transição defensiva, não sabe? Jogo pelos lados, você descentralizar o jogo. E quando eu falo descentralizar, não jogar pelo meio. Acho que naturalmente a bola vai passar pelos a pele, que vai ser esse nosso meia, vai passar pelo Fernandinho. E até quando a gente fala em Carnovi e Coelho, a gente fala desses jogadores mais centrais. Porque para ter duas flechas, uma de cada lado, você precisa ter dois arcos. Mas imagina, Carnovi atacando por um lado, Carnovi atacando e Coelho atacando pelo outro. Você estica a defesa dos caras. O conceito de amplitude é realmente botar um jogador muito aberto de cada lado. Você amplia a zona de perigo para o adversário, e esse adversário não vai poder concentrar em uma zona só. Ele vai marcar direita, mas pensando na esquerda, porque essa bola pode ser um passo para trás e o ala do outro lado atacando espaço. Carnovi e Coelho já foram jogadores muito questionados. Carnovi e Coelho já foram jogadores muito pouco valorizados. mas algo que não dá para falar é da importância atual desses dois, da utilidade atual desses dois e de como eles podem ser benéficos para a gente nesse caso. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!